Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que eu sonhei E me deram tão somente incompreensão Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, e esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só o amor Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu queria ser como uma criança Cheia de esperança e feliz E queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar, e viver, e esquecer o rancor E cantar, e sorrir, e sentir só o amor E as pessoas se casarem Tchau, tchau.